Hey guys, it's up, aqui é o Rony Adam, a cena da English Experience. Como vocês sabem, no dia 31 de outubro é comemorado o Halloween. E já que estamos chegando perto dessa data, eu decidi gravar o vídeo de hoje contando sobre como surgiu essa data comemorativa, a qual eu acredito que seja uma das que mais representa a cultura norte-americana. Então, se liga no vídeo de hoje para saber os principais fatos e curiosidades sobre a origem do Halloween. Ah, e se você ainda não está inscrito no canal, meu jovem, minha jovem, se inscreva, deixa esse jovem maroto aí no vídeo, ativa o sininho para assim você garantir que não vai perder nenhum vídeo, nenhuma aula, nenhum material, que eu sempre trago aqui especialmente para você. Estou contando contigo, hein? Gente, a origem da festa do Halloween possui uma trajetória bem longa. De acordo com alguns historiadores, ela começou há cerca de 3 mil anos. Ela surgiu com os celtas, um povo que era politeísta, ou seja, que acredita em vários deuses. Muitos relacionados com os animais e as forças da natureza. Os celtas celebraram o festival de Sanrai, termo que significa fim do verão, e que tinha duração de 3 dias, com início no dia 31 de outubro. Nesse festival, além de comemorar o fim do verão, comemorava-se a passagem do ano celta, que tinha início no dia 1 de novembro. Para os celtas, esta época significava a aproximação do mundo real entre o outro mundo, onde vivem os mortos. Eles acreditavam que os mortos retornavam para visitar suas casas, amaldiçoar seus animais e suas colheitas. Os símbolos que atualmente são utilizados no Halloween eram confeccionados pelos celtas para afastar os maus espíritos. A tradição dos símbolos e das cores iniciadas pelos celtas é seguida até os dias atuais. O Halloween é ligado principalmente às cores laranja e preto, pois o festival de Sanrai acontecia no início de outono, onde as folhas ficavam laranjas e os dias mais escuros. Os celtas inseriam velas em nabos ocos para afastar os maus espíritos. E com o passar dos anos, os americanos foram substituindo por abóboras grandes com caretas esculpidas. O copo ficou até mais bonitinho, né gente? As máscaras e as fantasias também eram utilizadas pelos povos, pois eles achavam que assim os espíritos não os reconheceriam como seres humanos. Infelizmente, eles. Ai, que burro! Dá zero pra ele! Nos festivais de Sanrai, eram utilizadas grandes fogueiras, o que acabava atraindo muitos morcegos. Por isso, o morcego também faz parte da simbologia. O esqueleto era uma das formas que eles pensavam que os mortos podiam aparecer. Entre outros objetos também que são típicos do Halloween. Mais tarde, durante a Idade Média, a igreja começou a condenar o evento. E daí, surgiu o nome Dia das Bruxas. Assim, na tentativa de afastar o caráter pagão da festa, a igreja promoveu alterações no calendário. De modo que o Dia de Todos os Santos passou a ser comemorado no dia 1 de novembro, o que antes acontecia no dia 13 de maio. É, sempre tem um dedinho das igrejas aí no meio, né gente? Gente, foi assim que surgiu o nome Halloween, que é a junção das palavras All Hallows Eve, ou seja, Véspera de Todos os Santos. Em 1845, durante o período conhecido na Irlanda como a Grande Fome, um milhão de pessoas foram forçadas a emigrar para os Estados Unidos, levando junto sua história e tradições. Não é coincidência que as primeiras referências ao Halloween apareceram na América pouco depois disso. Em 1870, por exemplo, uma revista feminina americana publicou uma reportagem em que o descrevia como feriado inglês. Gente, logo no começo, as traduções dos Dias das Bruxas dos Estados Unidos uniam brincadeiras comuns no Reino Unido Rural com os rituais de colheita americanos. Por exemplo, as maçãs usadas para prever o futuro pelos britânicos viraram sidra, servida junto com rosquinhas, ou melhor, os donuts, em inglês. O milho era uma cultura importante da agricultura americana e acabou entrando, contudo, na simbologia característica do Halloween americano. Tanto que no início do século XX, espantalhos típicos das colheitas de milho eram muito usadas em decorações do Dia das Bruxas. E como eu disse anteriormente, foi na América que a abóbora passou a ser sinônimo do Halloween. No Reino Unido, o legume mais entalhado ou esculpido era o terdê, um tipo de nabo. Existe uma lenda sobre um ferreiro chamado Jack, que conseguiu ser mais esperto que o diabo e vagava como um morto vivo, e aí deu origem às luminárias feitas com abóboras que se tornaram a marca do Halloween americano, marcado então pelas cores laranja e preto, como eu disse também anteriormente. Foi nos Estados Unidos que surgiu a tradição moderna de doces ou travessoras. Trick or Treat. Há indícios disso em brincadeiras medievais que usavam repolhos, mas pregar peças se tornou-se um hábito nesta época do ano entre os americanos a partir dos anos 1920. As brincadeiras podiam acabar ficando violentas como ocorreu durante a Grande Depressão e se popularizaram de vez após a Segunda Guerra Mundial, quando o racionamento de alimentos acabou e doces podiam ser comprados facilmente. Aleluia, irmão! Mas a tradição mais popular do Halloween de usar fantasias e pregar sustos não tem qualquer relação com os doces. Ele veio após a transmissão pelo rádio da obra Guerra dos Mundos do escritor inglês H.J. Wells, o que gerou uma grande confusão quando foi ao ar, em 30 de outubro de 1938. Ao concluir, o ator e diretor americano Orson Welles deixou de lado seu personagem para dizer aos ouvintes que tudo não passava de uma pegadinha de Halloween e comparou seu papel ao ato de se vestir com um lençol para imitar um fantasma e dar um susto nas pessoas. Hoje o Halloween é o maior filiado não cristão dos Estados Unidos. Só para vocês terem uma ideia, em 2010 superou tanto o dia dos namorados e a Páscoa como a data em que mais se vende chocolates. É, isso não é para qualquer um, né gente? Ao longo dos anos foi exportado para outros países, entre eles o nosso querido Brasil. Em sua era moderna, Halloween continuou a criar sua própria mitologia. Em 1964, uma dona de casa de Nova York chamada Helen Pithel, Helen Pithel decidiu distribuir palha de aço, biscoito para cachorro e inseticida contra formigas para crianças que ela considerava velhas demais para brincar de doces ou travessoras. Logo, como é de se esperar, espalharam-se lendas urbanas de maçãs recheadas com lâminas de barbear e doces embebidos em arsênico ou drogas alucinógenas. Gente, você imagina o caos que foi, hein? Atualmente o festival tem diferentes finalidades. Celebra os mortos ou a época de colheita e marca o fim do verão e o início do outono no hemisfério norte. Ao mesmo tempo, vem ganhando novas formas e dado oportunidade para que adultos brinquem com seus medos e fantasias de uma forma socialmente aceitável. Às vezes um pouco exagerado, um pouco muito sexualizado as fantasias, né? Digamos de passagem. O evento permite subverter normas sociais como evitar contato com estranhos ou explorar o lado negro do comportamento humano, onde religião, natureza, morte e romance. Talvez seja este o motivo de sua grande popularidade. Assim, na minha humilde opinião, Halloween nos Estados Unidos é como se fosse o carnaval para o Brasil. Um evento bem popular em que toda a família participa e que a grande maioria das pessoas brinca e se diverte é usado como uma válvula de escape das diversas normas sociais, né? Que fica aí perturbando a gente. Então as pessoas se libertam aí no Halloween. Igual no carnaval no Brasil, né? O pessoal se vede de mulher, homem se vede de mulher, mulher se vede de homem, faz o diabo a quatro. No Halloween é mais ou menos assim, tem uma pegada assim também. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha, compartilha com os contatinhos. Halloween está chegando, já marquei as festas. E se inscreva no canal. Não dá esse mole não, se inscreve para você garantir que não vai perder nenhum vídeo, nenhum material que eu trouxe para você. Então, isso é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.